Os apaixonados do oeste, a nova paixão do oeste Essa música vai especialmente pra galera do Real Esporte, hein, Rosário? Segura, parceiro! Se conceder, se conceder Estou tocando nesse quarto, vendo a janela, a chuva cai lá fora Lembrando aquele amor bonito, fazia tão triste que ela foi embora Saiu e partiu pra longe, falou que não queria mais voltar Juro pela luz do dia, se ela voltar eu vou aperdoar Volta pra mim, por que que você foi embora? Se era tão lindo, a gente se amando e a chuva caindo lá fora Volta pra mim, por que que você foi embora? Se era tão lindo, a gente se amando e a chuva caindo lá fora Agora estou aqui calado, sofrendo, acordado à procura de alguém Alguém que me dê carinho, que me dê amor e que me faça bem Mulher é uma coisa gostosa, eu te dei carinhosa, a gente quer bem Meu Deus, me dá ela de volta, eu não troco ela ou troca de ninguém Volta pra mim, por que que você foi embora? Se era tão lindo, a gente se amando e a chuva caindo lá fora Volta pra mim, por que que você foi embora? Se era tão lindo, a gente se amando e a chuva caindo lá fora Que você foi embora e que você foi embora? Música Porro do bom é o chonato que toca Que arrasta pedos pra lá e desvagar E a galera levantando poeira No samba colado que o negócio é barriar É no chiado da safona No xingiling da guitarra eu vou dançar E a galera levantando poeira No samba colado que o negócio é barriar Música E o porro tá estourado aqui no Tocantins Bahia e Maranhão, o estado do Pará São Paulo e Mato Grosso o povo estão dançando Os produtores tão ligando pra gente tocar Dizendo que a nossa música é boa pra ouvir E na boate nos vasinhos é o que vem rolar Por isso que eu agradeço os carinhos seus E também agradeço a Deus por continuar Por isso que eu agradeço os carinhos seus E também agradeço a Deus por continuar Por isso que eu agradeço os carinhos seus Que arrasta pedos pra lá e desvagar E a galera levantando poeira No samba colado que o negócio é barriar É no chiado da safona No xingiling da guitarra eu vou dançar E a galera levantando poeira No samba colado que o negócio é barriar O rodo bom é o sonato que toca E arrasta pedos pra lá e desvagar E a galera levantando poeira No samba colado que o negócio é barriar É no chiado da safona No xingiling da guitarra eu vou dançar E a galera levantando poeira No samba colado que o negócio é barriar E o porro tá estourado aqui no Tocantins Bahia e Maranhão, o estado do Pará São Paulo e Mato Grosso o povo estão dançando Os produtores tão ligando pra gente tocar Dizendo que a nossa música é boa pra ouvir E na boate nos barzinha o que vem rolar Por isso que eu agradeço os carinhos seus E também agradeço a Deus por continuar Por isso que eu agradeço os carinhos seus E também agradeço a Deus por continuar O rodo bom é o sonato que toca E arrasta pedos pra lá e desvagar E a galera levantando poeira No samba colado que o negócio é barriar É no chiado da safona No xingiling da guitarra eu vou dançar E a galera levantando poeira No samba colado que o negócio é barriar Os apaixonados do Oeste Os apaixonados do Oeste Amava a paixão do Oeste Me apaixonei de repente Por uma linda moreninha Ela tem os olhos pretos E a boca pequeninha Eu quero te ver de novo Pra matar o meu desejo Abraçar seu lindo corpo E dar na sua boca um beijo Venha pra cá Minha paixão Um beijo seu vale mais que um milhão Venha pra cá Minha paixão Um beijo seu vale mais que um milhão Eu tô ficando maluco E a mulher tá louca Se quiser me aprender Abraça e beijo na boca Você garotinha linda Não te esqueça Não te esqueça Não te esqueça Um segundo Seus beijos e seus abraços É a melhor coisa do mundo Venha pra cá Minha paixão Um beijo seu vale mais que um milhão Venha pra cá Minha paixão Minha paixão Um beijo seu vale mais que um milhão Quem me vê assim calado Não sabe o que estou passando Eu só sei abrir a boca Só pra dizer que eu te amo Não tomo cerveja quente Não bebo cachaça fria Me apaixonei de repente Pela mulher que eu queria Venha pra cá Minha paixão Um beijo seu vale mais que um milhão Venha pra cá Minha paixão Um beijo seu vale mais que um milhão 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 Quero ter você de volta Um beijo seu vale mais que um milhão Um beijo seu vale mais que um milhão Um beijo seu vale mais que um milhão Não aguento Eu não aguento Coladinho com meu bem Boa voa mandorinha Boa voa sem parar Ela nunca está Ela nunca está sozinha Sempre está com seu par Assim como mandorinha Sozinho não sou ninguém Eu sou tudo e mais um pouco Coladinho com meu bem Um beijo seu vale mais que um milhão Um beijo seu vale mais pro Seja com sua escala Um beijo seu vale mais que um milhão Especially um antiga Quando te deixei, juro que pensei Ela vai morrer de tanta saudade Não foi bem assim, foi pior pra mim Pois deixei ali minha felicidade Ela não ligou, não me procurou Sofreu e chorou de cabeça erguida O meu novo amor não me deu valor Aprendi com a dor que ela é minha vida Hoje aqui distante, sem esposa e sem amante Não posso voltar, ela não me quer Tento disfarçar, mas na realidade Eu morro de saudade da primeira mulher Quando te deixei, juro que pensei Ela vai morrer de tanta saudade Não foi bem assim, foi pior pra mim Pois deixei ali minha felicidade Ela não ligou, não me procurou Sofreu e chorou de cabeça erguida O meu novo amor não me deu valor Aprendi com a dor que ela é minha vida Hoje aqui distante, sem esposa e sem amante Não posso voltar, ela não me quer Tento disfarçar, mas na realidade Eu morro de saudade da primeira mulher Hoje aqui distante, sem esposa e sem amante Não posso voltar, ela não me quer Tento disfarçar, mas na realidade Eu morro de saudade da primeira mulher Tento disfarçar, mas na realidade 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 Tento disfarçar, mas na realidade